Hoje dia 11 de agosto, feliz dia dos pais Pra todo mundo que é pai Eu sou pai dessas criancinhas Aí eles estão com uns de 10 meses juntos agora pra brincar Vão andar, vão andar Vem Gardão E eles fizeram 4 meses, 2 dias atrás E esse ainda tem 3 Aí eles mordem os grandão, pegam o rabo Mas os 3 de 10 e meia tudo bonzinho E ali o lambi lambi Tá separado que a jasmim tá no cil Ele tá chorando, querendo brincar também Aqui ó Vem branquinha Vem branquinha Aí hoje de madrugada fez 4 graus Agora que sai um salzinho Vem branquinha Vem branquinha Vem branquinha Vem branquinha E aí o lambi lambi querendo sair Aqui ele é macho Esse outro macho não dá certo Você só quer colo, mulher É muito funo, papai É o meninão É o meninão Tá bom Tá bom, rapaz Cada um vai pra um canto Vou tá lá com a branquinha brincando É a primeira vez que eu coloco ele junto Aí os três ficaram só olhando Aí! 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 Tchau. Ô, pula-pula. Ele pula e agarra o pescoço do outro. É assim eles vão interagindo. Bebendo água lá. Feliz dia dos pais pra todo mundo.